Fala meu povo, tô aqui de novo, Cauê da dupla João Neto e Cauê Vou gravar agora a música indescritível do João Busca e Vinícius Top de linha, mais uma pra variar Estão fazendo pancada agora, né? E vou fazer de segunda voz pra vocês Vou começar de primeira só pra vocês verem aonde Aonde eu vou começar a música no caso Porque eu não vou começar do começo Vou começar na parte que já vai uma frase antes de entrar a segunda voz, beleza? Vamos lá Tô ficando louco Agora de segunda Tô perdendo a noção e eu nesse sufoco Tô desconfiado que é paixão Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora Vou correndo te encontrar No caminho eu compro flores, nossa noite de amor As flores vão testemunhar Indescritível é a sensação Que rola sempre quando a gente se vê A noite se cala e o mundo todo para Valeu!